Então, valendo! Olá pessoal, sou Guilherme Giovanoni, atleta do Uniceu Brasília e também presidente da Associação dos Atletas Profissionais de Basquete, a APB que nada mais seria que a Associação dos Atletas Profissionais Eu acho que a associação surgiu dessa vontade de crescimento dos atletas e começou com uma união, devagarzinho, mas com união, os atletas colaborando, obviamente e aos poucos a gente foi conquistando as coisas que a gente acha necessário para os atletas para a condição de trabalho, enfim Tivemos uma participação importante no ajuste do calendário, principalmente no masculino Temos discutido sempre com a Liga a questão de inadimplência dos clubes que hoje diminuiu muito já, isso é uma conquista nossa importante A gente tem dado também assistência aos atletas em relação a esse ponto Enfim, são coisas que a gente vai conquistando e conforme vai tendo demanda a gente vai passando essa demanda para a Liga E já tem mais um monte de coisa que a gente quer fazer, vontade não falta Eu vou passar aqui agora para o Douglas a palavrinha, acho que não deixei quase nada para ele falar Não, mas tem sempre alguma coisa, porque o Douglas é o que faz tudo na verdade A associação anda por ele, então muitas vezes eu não posso porque estão compromissos da minha equipe e o Douglas está aí para isso A questão da tabela, manifestações que vocês tenham feito no passado, alguma marcada, alguma outra pauta Se tiver alguma coisa para lembrar, está aqui o Douglas Não, nós temos um marco, na verdade essa conversa começou há mais ou menos dois anos atrás entre o Guilherme, sobre uma necessidade da gente se organizar Porque o basquete está numa crescente A gente entende que a coisa organizada é muito mais lucrativa, é muito mais... Não, todo mundo procura isso Então, como o Guilherme já atingiu vários pontos do que a gente faz Um dos nossos grandes trabalhos é isso, para que o atleta possa simplesmente se preocupar em jogar basquete Que é a qualidade do produto Então, para isso, a associação foi criada para quê? Para que todo esse problema que tem entre clubes, dirigentes, qualquer estresse que possa acontecer pós-quadra Que nós assumimos essa bronca e resolvemos para ele Assim, a gente tira uma preocupação e o foco fica aqui dentro da quadra, onde valoriza o produto E o marco que vocês estavam perguntando agora, o grande marco foi na época do conflito Que a gente tinha um grande problema antes da associação ser criada Também entre o calendário do Campeonato Paulista, entre o NBB e jogos na mesma data E aí, naquela época, nós organizamos os jogadores Tinha também rolando para a gente poder mostrar que a gente estava insatisfeito com isso Que a gente gostaria que melhoras fossem felizes Então, ali foi um grande marco para nós, há mais ou menos dois anos atrás E aí, a gente resolveu se organizar de verdade e tocar o barco para frente Então, a gente ainda é um bebezinho, mas estamos crescendo E a ideia também é pegar os jogadores que estão se aposentando Os que saem, os que estão fora É, não, agora a gente começou o trabalho com o feminino também Ah, também? Também com a feminina E estava meio largada Também no comecinho, a gente teve esse primeiro encontro aí no Jogo das Estrelas Que já foi tudo junto Foi muito legal Acho que o Douglas está em contato direto aí A Carla é representante do feminino Está em contato direto com o Douglas Ele até pode falar melhor do que está acontecendo aí Isso, porque a gente precisa saber O nosso conhecimento do basquete feminino ainda é muito pequeno Então, por isso que nós temos a Carla como representante Para exatamente nos informar E quais são as demandas dos atletas É completamente diferente do basquete masculino Mas nós não vemos assim Basquete é basquete Então, agora as meninas estão no barco A gente vai se organizando cada vez mais Porque o que a gente quer com isso também? Para também que o atleta, que é o jogador de basquete brasileiro Ele seja valorizado Para isso também nós queremos um clube de vantagens Para que os filiados da associação possam ter certos privilégios Por fazer parte dessa organização E onde facilita Tanto para a liga, para o patrocinador, para o clube, para o atleta Se ela é de publicação E a associação tem alguma mensalidade? Alguma anuidade 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 E site ainda não tem? Mas está em vias dentro? Está pouco atualizado Está atualizado, a gente está trabalhando nisso agora Para fazer o site Legal E a principal pauta Pelo menos vocês estão em termos de foco Próximo passo Qual que é o? A condição de trabalho Para os jogadores Vamos ouvir a questão da aposentadoria também O que a gente pode fazer Estamos trabalhando em cima disso já Não podemos falar muito mais do que isso Mas é uma luta que a gente está começando agora E mais algumas outras coisas também Que a gente infelizmente não pode falar Para dar certo Beleza É isso aí Vou acompanhar então Não só os jogos Obrigado Obrigado A gente me agradece Douglas, valeu Guilherme Obrigado Valeu Obrigado Obrigado Obrigado